Olá meus caros internautas, acredite se quiser, Barcelona caiu de 8, humilhação sem precedentes para o Barcelona de Dona Jornal Marca da Espanha. A temporada em branco do Barcelona recebendo a maior derrota de sua história na Liga Europa, Liga dos Campeões, é hora de refletir e olhar o portfólio a ver com o que pode ser feito. Uma equipe envelhecida, não abastada com os hábitos, que precisa de uma mudança urgente e pode em todas as frentes, porque a gestão do ano passado é muito fraca. Uma mudança de técnico difícil de explicar, por muitos de concentrações para tentar desviar a tensão, mas meio plantel à venda para poder enfrentar uma contratação. Dado que o dinheiro atual parece que não chega muito alto, o Barcelona permanece em evidência de tirar jogador de 24 anos como o Arthur e colocar um de 31 anos apenas para aliviar os gastos com a folha de pagamento e evitar que a temporada passe em branco. Parecia complicado para Messi, motivado, não há impossibilidade para ele vir ao jogo. Depois de passar no processo quase obrigatório para Nápoles, a próxima etapa, uma das melhores do Bayern dos últimos anos e contra os alemães, acabou a aposta de tudo ou nada. Se tornou a temporada do Barcelona. Há muito se brinca com fogo, confiando que apenas ao gênio Messi em Lisboa, tudo era vermelho. O vermelho de um Bayern, que é um sério candidato ao título depois de ser um rolo comprensor contra o Barcelona nesta sexta-feira. O início do encontro foi muito intenso para as duas equipes que se aventurou ao gol e foi a partir do Bayern mais um futebol mais limpo, mais genial, que já iniciou o jogo com um gol. Mas num bom ataque do Barcelona, um esforço de Boateng para evitar o arremate de Luiz Soares, que cheirava gol e foram os alemães que assumiram a liderança do marcador. Passando forçado o Busquets para Jonger, roubou para Gnabry, abrir Bersite para ala centro deste para Mille, que joga para Lewandowski, retorna curto para Paulo, que tira a vontade de Mille para fazer o segundo gol. E assim foi o rolo comprensor do Bayern de Munique. Foi um jogo para o Barcelona não esquecer, mas vai ficar para sua história e para muitos anos os seus torcedores lembrarem desse fiasco histórico. Quatro minutos de jogo parecia ruim. No entanto, as forças foram empatadas graças a um gol contra de Alaba ao centro de Jordi Alba. No segundo tempo, Griezmann saiu para o lugar de Sérgio Oberti, ou entrou e recuperou a truta. Mas a potência alemã não se importou com o sistema. O meio campo flix era uma máquina perfeita. E Müller distribuir o jogo no meio campo foi suficiente e sobrou para bater a defesa do Barcelona. Uma e outra vez, depois de duas boas chegadas da equipe de Munique, destruiu o Luiz Soares, diminuiu a diferença. E depois, um bom corte de Boateng e o Barcelona achou que a flauta poderia tocar. Mas tudo deu em nada. Seis minutos após uma jogada de lateral, deixando Semedo em evidência, deixando o gol na bandeja para Kimmich. No fim, o gol de ambos os lados é algo que tudo diz que foi como um jogo. Se tinha eliminado, o fato de Busquets e o Barcelona acabou jogando 4-2, mas isso não foi o mesmo. Para o Bayern, o que continuou a fazer? Seu melhor futebol contra uma equipe que pediu tempo e saiu do jogo em que estava muito inferior. Algo que não é o seu habitat. O Bayern tinha 5 e não havia marcado Lewandowski, seu artilheiro, mas o polaco estava ansioso e fez o sexto gol. Cabeceou um centro, um passe de Coutinho. O brasileiro saiu com entusiasmo e depois de dar o sexto gol, ele marcou o sétimo e o oitavo. Mensagem para a diretoria Kulé. Essa equipe é um rolo compreensor. Venceu 26, 27 últimos jogos que disputou e pode ter assinado o fim do ciclo em um Barcelona que precisa de uma reforma profunda. E por pouco tempo para fazer isso, porque o setembro está chegando. Os espanhóis estão incrédulos com essa goleada sofrida pelo Barcelona. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos.